Estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas com uma notícia nada boa, um casal foi assassinado por uma dupla misteriosa enquanto caminhava pela avenida Joaquim Nabuco no centro da capital e olha uma das vítimas foi atingida com 24 tiros, é isso mesmo eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso que traz essas informações pra gente na sua primeira participação de hoje Você que acompanha o 6 Horas Notícias, Mariana, realmente essa vítima que levou 24 tiros foi identificada como Tiago Araújo da Silva de 20 anos e a moça que estava com ele, a Kate Saraiva de Oliveira de 26 anos, ela também foi atingida, mas ela saiu ali do local ainda com vida foi atendida pelo serviço de atendimento móvel, levada para uma unidade hospitalar só que quando ela chegou no hospital e foi ser retirada da ambulância, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo segundo a polícia, esse casal estava caminhando na avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade quando um carro, modelo Gol, parou do lado desse casal e algumas pessoas ocupantes desse veículo saíram de dentro já foram logo atirando, já foram logo efetuando esses disparos de arma de fogo como os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica que constataram que esse rapaz levou sim esses 24 tiros inclusive eles constataram que haviam cápsulas de munições de 9mm e também de .40mm ao redor, ali próximo ao corpo que realmente batia com as perfurações que estavam no corpo desse rapaz e também da Kate, da mulher que morreu a caminho do hospital, você vai acompanhar mais informações sobre esse caso durante a nossa programação agora Mariana, ainda ontem, durante o feriado, uma mulher de 48 anos, ela morreu em um acidente de trânsito na avenida Altais Mirim, a gente esteve, nossa equipe esteve no local e nós acompanhamos ali toda a movimentação desse triste caso na zona leste da capital a cena era de dor e desespero mãe e filho haviam saído de casa para comprar o almoço da família quando o acidente aconteceu de acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã aqui na avenida Altais Mirim no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital a senhora Nilce Mar Batista Campos, de 48 anos, estava na garupa da moto com o seu filho um carro teria batido no retrovisor da moto, ele se desequilibrou, os dois caíram e um ônibus, um expresso, estaria passando nesse momento, não teria visto e acabou esmagando parcialmente o corpo da senhora Nilce Mar, que morreu aqui mesmo no local o motorista do ônibus seguiu viagens sem prestar socorro muito abalados, os familiares da mulher não quiseram falar com a imprensa e até o corpo da vítima ser removido pelo Instituto Médico Legal o trânsito na avenida ficou intenso agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram no local para ajudar na fluidez dos veículos a delegacia especializada em acidentes de trânsito investiga o caso Pois é Mariana, muito triste toda essa situação mãe e filho tinham saído apenas para comprar o almoço, iam para a feira comprar um peixe e aí aconteceu essa fatalidade infelizmente até ontem à tarde a polícia ainda não tinha localizado nenhum dos dois motoristas nem o carro que havia fechado esse motoqueiro e nem o motorista de ônibus Mariana, a gente vai continuar acompanhando e trazendo as informações durante a programação da TV em Tempo eu volto com você Obrigada Bárbara, daqui a pouco nós voltamos com você ao vivo novamente para mais informações eu vou agora para a Codajás, um jovem de 22 anos que é estagiário da delegacia lá do município foi preso, a gente vai saber os detalhes agora com o Marcelo Bezerra, na tela dos 6 horas Os policiais do município de Codajás prendeu o estagiário que trabalhava na delegacia do município Segundo informações do comando do escrivão da polícia Ana Cristina Leão, gestora da unidade policial cumpriram o mandado de prisão preventiva no nome do estagiário John Axel da Silva Cardoso de 22 anos por repassar informações singilosas de ações policiais antes de serem deflagradas O jovem estagiava na unidade policial daquele município, distante a 240 km em linha reta da capital De acordo com Ana Cristina Leão, as investigações em torno do caso que resultaram na prisão de John iniciaram no último dia 12 de novembro após ser constatado que as informações a respeito de uma operação sigilosa havia sido repassada por meio de um grupo de aplicativo de mensagem instantânea Estava chamando a atenção que as operações articuladas na delegacia não estavam alcançando os resultados esperados Segundo a delegada, John passou as informações da operação para o irmão dele que era um dos alvos da nossa última ação, deflagrada no dia 12 de novembro deste ano John foi indiciado por revelar de quem tem ciência a razão do cargo e que deve permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação resultando danos de administração pública previsto no artigo 325, parágrafo 2 do Código Penal Brasileiro Ao término dos procedimentos cabíveis, o jovem será mantido na carceragem da delegacia no município de Codajás Eu volto com vocês aí no estúdio Obrigada Marcelo, você viu essa prisão no município de Codajás Agora nós vamos a Parintins, porque o maior prédio residencial construído lá na cidade foi interditado pelo corpo de bombeiros No local não há nem central de alarme de incêndio O Amazon Residence, localizado no centro de Parintins chama a atenção não apenas dos moradores da cidade mas também dos turistas, no período do festival folclórico Dessa vez, o condomínio foi alvo de uma vistoria do corpo de bombeiros que resultou na sua interdição Entre as irregularidades apontadas pelo corpo de bombeiros no prédio de seis andares e 46 apartamentos está a ausência de uma central de alarme de incêndio e a instalação de gás encanado A questão aí dessa edificação que a gente acabou por interditar é simplesmente por não atender as condições de segurança de prevenção contra o incêndio de pânico exigida no projeto que a edificação tem Então a edificação tem um projeto de segurança contra o incêndio de pânico que faz umas exigências que se elas estiverem todas cumpridas a gente, o corpo de bombeiros emite um FECB O proprietário da empresa, Azulay Construtora e Incorporadora que construiu o edifício, não se encontra na cidade de Parintins Por telefone, ele atendeu a nossa reportagem e explicou as razões da interdição do condomínio O problema da interdição se deu ao fato de que os apartamentos não têm gás encanado O gás encanado não existe em Parintins empresa que fornece esse gás GLP Desde a sua inauguração, o Amazon Residência vem sendo alvo de inúmeras reclamações por parte de seus moradores Problemas estes que vão desde a adequação no projeto inicial dos apartamentos até mesmo a itens de segurança como esses questionados pelo corpo de bombeiros O corpo de bombeiros da cidade de Parintins promete acompanhar as etapas de regularização do condomínio para evitar eventual tragédia na terra do boi-bombar Em 2013, uma escola municipal estava com alto índice de reprovação dos alunos e por esse motivo corria risco de fechar as portas Mas olha com a chegada dos imigrantes e até um novo método de ensino isso mudou Veja na reportagem A escola municipal Walter Garcia fica localizada no bairro São Geraldo Foi inaugurada há 33 anos e já passou por muitas situações complicadas No decorrer destes anos, a escola de 618 de repente passa a ter menos de 200 alunos Então a gente fecha algumas turmas fica com poucos alunos e as turmas vão fechando Então a gente correu o risco da escola fechar Então a gente está numa crise A gente tem um índice muito alto de reprovação tem um índice alto de abandono escolar Então a escola tinha péssimos resultados Em 2013, a escola corria risco de fechar Mas com a chegada de imigrantes, as salas de aulas que estavam vazias começaram a lotar novamente e um novo método de ensino baseado em uma escola de Portugal foi adotado, o que trouxe novos resultados para os estudantes Aqui em sala de aula, além da participação eles trabalham a autonomia dos estudantes A nova metodologia foi implantada em 2016 e garantiu nota 7.4 no índice de desenvolvimento da educação básica Ganhou o título de uma das melhores escolas de Manaus reconhecida nacionalmente e este ano ganhou o prêmio Plantando Saberes e Sabores da Prefeitura da cidade A escola foi a primeira da rede municipal a trabalhar com o ensino integral na capital amazonense Então é uma mudança muito grande porque a gente sai do tradicional de um modelo onde tem uma disciplina rígida uma escola muito fechada uma escola muito tradicional e aí a gente muda a gente passa a ter mesas redondas a gente troca o imobiliário da escola tira as filas da escola tira as carteiras começa a trabalhar em mesas redondas a gente começa a estimular a autonomia das crianças o protagonismo dela Um exemplo disso é uma assembleia que os alunos e professores realizam uma vez ao mês para discutir alguns ajustes O que vocês falam na assembleia? Coisas que precisa melhorar na escola Você já participou alguma vez falando alguma coisa? Já O que foi que você disse? Teve uma vez sobre os banheiros que eles estavam meio feios aí eu falei para dar uma decoração eles podiam botar vasinhos de flores e eu achei muito interessante isso aí Os vasos com flores ainda não chegaram mas a reforma já aconteceu e com o direito a uma decoração diferenciada Aqui os alunos têm a responsabilidade de cuidar e zelar da escola A volta da criança O fato de como ele corresponde às atividades a participação, a expressão não tem o medo da fala eles são escutados ele tem voz ativa A programação não falha com os pequenos tem direito a aula de espanhol dança e uma área reservada para a hora da diversão no recreio mas o que mais chama a atenção da garotada não é a brincadeira Você gosta de vir para a escola? Sim O que você gosta de fazer aqui? Tarefa Você gosta de fazer tarefas? Afetidade O que você mais gosta de fazer aqui? Ir para as aulas, fazer tarefa, brincar Não gosta de ficar em casa, prefere vir para a aula? Então isso quer dizer que todas as crianças da Valdigacia elas têm um acompanhamento individual nenhuma criança é deixada para trás Então nós conhecemos a todas a gente respeita o seu ritmo de aprendizagem o seu tempo com isso a gente proporciona um acompanhamento e um estudo personalizado Que exemplo de escola, né? E nós seguimos falando de educação com mais uma boa história para contar A escola municipal Sérgio Alfredo Pessoa que fica lá no bairro Presidente Vargas na zona sul aqui da capital foi reconhecida nacionalmente pelo trabalho de incentivo à alimentação saudável Olha que bacana Essa escola ganhou o prêmio da Fundação Nestlé Brasil por meio do programa Crianças Mais Saudáveis O amor pelas plantas começou cedo na vida de Robert, de apenas 7 anos Olha só esse sorriso de felicidade Eu sempre gosto daqui É, por quê? Aqui tem alimentação a gente planta as comidas aqui, os vegetais aí pegam e faz a comida para a gente comer O envolvimento com as plantas é tanto que Ana Clara dá até dicas de como evitar um resfriado fazendo o uso das chamadas plantas medicinais Plantas dá para fazer remédio caseiro principalmente a hortelã do suco antigo e pau que é duas laranjas, quatro folhas de hortelã e uma colher de mel que é muito mais conservativo que não passa por processo nenhum só se for algum processo só se a gente for fazer O nosso objetivo maior é falar sobre as crianças e a prevação do meio ambiente e a importância de termos uma alimentação saudável A escola municipal Sérgio Alfredo foi uma das dez instituições premiadas pelo programa Criança Saudável promovido pela Fundação Nestlé A iniciativa proporcionou a revitalização da horta e a construção da cozinha experimental na escola Além da revitalização da horta a escola também ganhou o jardim sensorial Aqui os alunos podem trabalhar a audição a visão, apreciando as mandalas coloridas e também as flores Eles também trabalham o tato Até chegar na horta eles fazem esse caminho aqui Eles sentem as pedras as sementes as raízes areia bambu Quando chega aqui eles também trabalham continuam trabalhando o tato tocando nas plantas Aqui tem o malvarisco tem o cacto tem também a babosa O paladar esse é só lá na cozinha A prática de hábitos saudáveis ensinados nas aulas de culinária alcançou a família de Ana Rafaela de dez anos de idade Quando eu não fui fazer culinária eu não conseguia fazer nada lá em casa E quando eu consegui vir para o clube eu consegui fazer várias comidas para o meu pai para a minha mãe A cozinha foi sonhada idealizada juntamente com a horta que eles plantam a gente colhe faz o preparo dos alimentos trabalha esses hábitos saudáveis aliado à qualidade de vida Segundo a gestora da escola a conquista só foi possível com o engajamento da equipe disciplinar do colégio A ideia do nosso projeto é não só permanecer na escola como incentivar e motivar também as outras escolas para que realmente todas as escolas do município elas tenham essa abordagem de uma alimentação saudável cuidado do meio ambiente como da comunidade também E da educação vamos falar agora sobre empreendedorismo Você aí de casa tem uma ideia inovadora e acredita valer a pena empreender com ela? Pois então você precisa conhecer o programa Centelha Amazonas Ele foi desenvolvido pela FAPEAM e apresentado à população de Manacapuru Vamos ver Apoiar ideias inovadoras para transformá-las em empreendimentos de sucesso é o objetivo do programa Centelha Amazonas apresentado nesta terça-feira no município de Manacapuru para estudantes, professores e pessoas interessadas em empreender A ação ocorreu na Universidade do Estado do Amazonas O programa nos incentiva de pôr nossas ideias em prática independente da nossa ideia ser pequena, ser grande nos dá total apoio para seguirmos pormos as nossas ideias nossos sonhos tudo em prática para nós confiarmos no programa Essas ideias do projeto Centelha ela é muito importante pelo fato de eles disponibilizarem recursos na situação de você ter uma ideia essa ideia pode ser transformada em um negócio É um privilégio para a gente estar contando com a equipe da FAPEAM a importância é muito grande para o nosso município estamos aqui com os acadêmicos da nossa universidade e a comunidade externa também e outros parceiros outras instituições parceiras O programa Centelha Amazonas apoiará até 28 projetos inovadores com o valor de até 60 mil reais cada As inscrições é gratuita e pode ser realizada até o dia 29 de novembro por meio do site É importante acessar o site do programa Centelha que é o www.programacentelha.com.br fazer o seu cadastro que é gratuito e submeter a ideia Se tiver dúvidas em relação a isso também pode entrar em contato com o nosso e-mail que é o centelha.amazonas arroba fapeam.am.gov.br e ligar para o nosso telefone Desde já nós agradecemos ao município de Monacapuru e nossas instituições parceiras que colaboraram conosco para o desenvolvimento dessa oficina de divulgação do programa Centelha e convidar todo cidadão do município a submeter a sua ideia inovadora em acessar o site do programa Centelha e submeter a ideia E se tiver dúvida gente, entre em contato com a gente que a gente está aqui para isso está à disposição de vocês para divulgar e para esclarecer dúvidas sobre o programa Centelha Já que estamos falando de Monacapuru vamos saber como é que está o clima por lá nesta quinta-feira com o repórter Marcelo Bezerra Bom dia, Marcelo Muito bom dia, Mariana Muito bom dia para você que acordou cedo e está acompanhando o jornal 6 Horas Notícias dessa quinta-feira Eu estou aqui no cais da cidade de Monacapuru no centro da cidade no coração da princesinha do Solimões para falar de previsão do tempo nessa paisagem linda do rio Solimões esses flutuantes aqui do fundo onde as embarcações encostam para fazer entregas de vários produtos vindos de vários municípios do nosso estado do Amazonas Vamos lá vamos falar de previsão do tempo, Mariana um solzão aí apareceu nesta quinta-feira aqui no cais o céu amanheceu parcialmente nublado anublado com chuva ontem choveu bastante aqui em Monacapuru e hoje promete também essa chuvarada no período da tarde e também no período da noite a máxima é de 31 graus e a mínima é de 25 eu volto com você aí no estúdio, Mariana Muito obrigada Marcelo Bezerra direto de Monacapuru agora vamos saber como vai ser o clima na capital e também em outros municípios do interior nessa quinta-feira depois do feriado em Manaus a previsão é de chuva mínima 25 máxima 31 graus e Itacoatiara tem mais chuva minha gente mínima 24 máxima 29 graus em Humaitá tempo nublado mínima 24 e máxima 32 graus e em Lábria também tem chuva nessa quinta-feira temperatura mínima 23 graus e a máxima 32 graus e nesse período chuvoso é preciso ter um cuidado a mais com a higiene dos pés a umidade pode causar fungos como a frieira por exemplo e a maioria dos casos acontece com os homens a frieira também conhecida como pé de atleta é um tipo de micose na pele causada por fungos que surgem principalmente entre os dedos dos pés encontrada normalmente entre os homens começa com uma coceira um prurido uma área esbranquiçada avermelhada normalmente entre os dedos dos pés em especial entre o quinto e o quarto dedo porque são os dedos mais juntinhos que acumula mais água mais umidade e se isso não for tratado pode levar o que? o mais grave é ser porta de entrada para bactérias o diagnóstico é demorado Manaus possui apenas dois laboratórios especializados nesse tipo de diagnóstico e muitas vezes o resultado pode demorar até 15 dias a doença é contagiosa e pode ser transmitida facilmente pelo contato com meias piscinas toalhas objetos e lugares já contaminados por isso todo cuidado é essencial a gente pede para deixar um papel toalha e secar dedinho por dedinho principalmente quem tem aqueles dedos muito juntinhos que não tem espaço nesse dedo porque acumula suor acumula água do banho pessoas obesas pessoas que tem algum déficit circulatório precisa ter um cuidado especial tem pacientes que a gente pede até para secar com um secador dar um jato de secagem para evitar a umidade mesmo o tempo de tratamento é variável mas é mais fácil curar a frieira ao usar pomada diariamente e ter todo o cuidado de manter a região sempre seca se isso não for respeitado o tratamento pode demorar semanas ou meses você aí de casa já mandou sua foto para a gente a gente está recebendo uma enxurrada de fotos aqui na capital e também dos nossos telespectadores no interior você continua mandando está aí o whatsapp na sua tela 993276649 quero saber quem é que está comigo nessa quinta-feira mostra aí Flavinha etor melinda e aline e aline alice eles são de onde do morro da liberdade nosso querido bairro da zona sul de manaus um beijo para vocês o nosso joão que está todo dia comigo lá no centro um beijo para você joãozinho a samia do novo reino que linda obrigada pela companhia meu amor alessandro ai que bebê fofo lá no jorge teixeira zona leste de manaus assistindo a gente também amarildo e kathleen casal obrigada pela audiência lá no jorge teixeira também na zona leste de manaus marinho e bianca olha aqui do viral espertinho da tv obrigada pela companhia viu e o nonato do japinha ele também sempre está com a gente obrigada viu nonato você continua mandando suas fotos no 993276649 que a gente vai mostrar aqui ao vivo no decorrer do nosso programa não esquece a seguir começa o feirão online de renegociação de dívidas do SPC Brasil os descontos para dívidas em atraso são de até 90% agora são 6h43 não sai daí não que a gente volta já já e aí e aí a